O evento, ele vai sair na segunda-feira, às 9 horas da noite, tá? A gente entrando, se entrar 10 horas da noite, o evento ele vai sair às 9, você vai ter uma hora para limpar o bunker todinho, né? Vou quebrar, quando der 10 horas ele vai resetar, você limpe ele de novo, tá? Você limpe ele de novo, olha lá, nossa primeira invasão, hein, galera? Olha lá, os caras estão brigando aqui, ó. Eu não sei de nada, sou inocente. Aí quando der 10 horas ele vai resetar, você limpe ele de novo, certo? Fui quebrado. Vai trocar algumas coisinhas. Aí, antes do evento acabar, você consegue estar limpando o bunker a uma terceira vez, tá? Se você não fizer isso, é só 3 vezes só que você consegue. É só 2 vezes só que você consegue limpar. Olha lá, ele vai aparecer, né? Vai pedir para colocar o gerador, eu já trouxe aqui, meu irmão. Traga o gerador para que possamos dar o curto-circuito do sistema. Vamos abrir os baús agora, tá? Nossa primeira invasão do bunker. Olha lá, hein. Deixar essas coiseiras aqui que eu não vou precisar agora, né? Poderia vir uns baúzinhos mais legais aqui, né? Vamos ver. Tu tá no 51, pô. Mostrei aqui, né? Pode ser o larizinho do 51. Para quem está começando agora, o bunker bravo é bom para pegar o quê? Tudo? Você pode estar acompanhando aí as lives que eu já fiz do bunker bravo. Começando do zero, tem várias, entendeu? Para você ter uma ideia. Na segunda-feira a gente vai estar aqui, mano. Aí você marca as notificações aí para você poder ter acesso. Olha lá. Lembra do personagem, né? Ah, do meu personagem aqui. Tá aqui também, eu entendi lá. Olha lá. Pegamos mais agora. Tá bom. Tá, galera? Abrimos todos os baús aí. Não é aquela coisa que você diga, nossa, mas que legal. Poderia vir uns itens mais interessantes aí nesses baús, né, galera? Colocar aqui, ó. Ah, não pode entrar. O que você estava querendo fazer com a moto lá dentro, hein? Onde era? Ela achou, não? Ah, não achou, não, cara. Ela tá gostando. Vamos ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Será que ele... Será que eu consigo empurrar? A galera empurra a moto lá dentro? Deixa eu ver. Será que tá quebrando a minha moto? Não, não, não. Nossa, ele não câncer, não, galera. Olha lá. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Eu não tô vendo isso. Não, deixa eu parar que sai desse negócio aqui, velho. Vamos embora. Deixa eu deixar... Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui, ah. Bora, mano. Bora, mano. Mano, vai descansar, menino. Tá, há quantos... Olha lá, outro que vai ganhar um gato, né? Olha lá. É ganhar um gato de presente, né, cadra? Olha lá. A casa mata deve abrir agora. Oh my God. Olha, cadra. Droga. A ação de fuda está muito alta. Não era isso que eu estava procurando. Vamos sair daqui. Correu. Correu, cadra? Vamos embora. Vamos descer agora. Outro que vai ganhar um gato foi a mais, né, mano? Olha lá. Um gato. Olha aí, ó. Primeira vez que você entra no bunker, vamos nos painéis, tá? Vai tirando o print aí, tá, cadra? Esse abrindo fechaduras. Isso é muito importante, tá? Esse abrindo fechaduras, cara. Infelizmente é muita coisa pra poder estar montando aqui agora. Eu não botei o chumbo. Placa de chumbo. Mesmo se eu quisesse. Nem tem como. Mesmo se eu quisesse daqui, cara. Tá? Porque eu acho que eu tenho o quê? Um, dois chumbos? Deixa eu ver se eu tenho nas mensagens daqui. Nem tenho. Tenho duas baterias, entendeu? Tenho três, quatro baterias. Mesmo se eu conseguir reciclar essas quatro. Conseguir pegar mais dois chumbos em cada. E é muito raro de acontecer. Desativação de torretas. Eu vou desativar essa daqui, ó. Essa daqui eu consigo. Isso é fácil. Tá vendo? Desativação de torretas. Essa daqui é bom. E é fácil. Pra você não ficar quebrando armas, né? Especialmente de patrulha, ó. O que precisa. Tanto de coisa, né? É porque é bravo, né, doido? Ah, tem essa daqui também. Abertura de ventilação. Tá? Olha lá. Eu vou explicar como é que funciona, galera. Essa abertura da ventilação é daqueles zumbis que saem do duto. Tem aqueles zumbis que saem do duto que tem 500 de vida. Você preencher e finalizar essa daqui e ativando no painel lá embaixo, né? Ele não sai do duto. Esse zumbi, ele é chato, galera. Porque ele tem 500 de vida e aquele ácido que ele solta do chão aumenta a radiação do setor, tá? No modo bunker, bravo, modo normal, é a tristeza. Esse aqui, cancelamento de patrulha, é uma patrulha que vem em cada setor, tá, galera? São três zumbis aí, dependendo do local, tá? Aqui no segundo vem motineiro, né? Vem um fete, fete, não é o que fala? Vem um colosso. Os outros também, né, galera? Com uma certa quantidade de zumbis aí. Praticamente os mesmos. Só que lá no terceiro andar ele vem o colosso, vem o motineiro. E vem também o... É o outro zumbi lá, eu esqueci o nome dele. Abertura de fechadura, tá, galera? É pra você abrir as portas secretas que tem no setor, pra pegar bateria extra. Pegar botijão do tanque a TV, tá? E polímero. Essa daqui, bomba d'água, não é importante, não? Ela tira a água do setor, tá, galera? Isso os zumbis ficam mais rápidos. Beleza? Essa daqui limpa a radiação. É o tapete, não limpa a radiação. Cuidado! Não limpa a radiação do setor. Isso aqui é mentira. É um tapete que tem no setor, que você passa. Quando você passa por esse tapete, aumenta a radiação do setor. Se você ficar passando tudo por ele, você toma dano. Tá? Acredito que foram todos aqui que eu mostrei, né? Cancelamento de patrulha. Retrulha de ventilação. E essa daqui é a desativação de torretas. Ela desativou as torretas. Bem simples, né? Essa daqui é a... Pra quem tá iniciando é melhor, né, galera? Essa é a desativação. E depois você pode tá fazendo essa daqui, ó. Retrulha de ventilação. Ou essa. Essa daqui seria... Uma das principais também. Porém, ela é bem difícil, né, galera? Tem um bug nos painéis aqui, tá? Deixa eu descer aqui. Vou explicar um pouquinho como é que funciona o bug nos painéis. O bug nos painéis aqui, galera, como é que ele vai funcionar? Tá vendo, ó. Você tem que... Você pode tá indo assim do jeito que tá, tá vendo? Sem nada, tá? Você ativa o sistema de segurança, galera. Na hora que você ativa o sistema de segurança, a porta vai abrir, tá? O que você faz? Você entra no Bunker Bravo, né? Entra no Bunker Bravo. E verifica se vê muitos zumbis. Se vê muito bombástico. Se vê os zumbis de 500 de vida. É muito difícil o setor com os zumbis muito... Nossa, overpower. Aí você fecha o jogo completamente. Cola a pasta. Entendeu? Aí você vai vir no painel. Tá vendo que tem um tempo aqui, ó? Você vai vir no painel, vai ativar ele novamente. Tá? Do jeito que... E vai vir os mesmos zumbis. Aí você vai esperar esse tempo aqui passar. E você reinstalar o sistema de segurança. Tá bom? Aí ele vai mudar tudo o... O zumbis aqui na parte de dentro do... O Bunker Bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma